Olá meus amigos, aqui ó, isso aqui, graças ao Marquinho, nós chegamos nesse estágio. Isso aqui é uma potra de 30 meses, que eu iniciei do zero e hoje está nesse estágio. Vocês veem que é uma égua grande, se for analisar. Mangalaga paulista, que é um dos animais mais quentes, para você lidar. E no entanto, vou fazer o processo de limpeza de casco aqui e vocês vão ver que no início, só o Marquinho consegue passar todas as técnicas para você chegar nesse estágio. Porque não foi simplesmente eu pedi e ela me conhecia. Então vou demonstrar para vocês como que você chega nesse estágio com o animal. Vocês acham mesmo que ele ia deixar eu fazer isso aqui com ele? Não é nada? Olha, e é de todos os lados. Olha a confinança do animal. Ah, esse animal é manso. Não, não é isso não. Não é isso não. É que você deixa nesse estágio. Está com cinco, cinco montas apenas. Ainda é um animal que está em aprendizado. Mas olha o nível. Dá gosto ter um animal desse para passeio, não dá?